Oi, oi minhas e meninos! Uhuuu! Hoje a gente vai fazer um vídeo Meu, que vai ser uma... Não vai ser, amor A gente acabou de comer e esfirar A gente vai ter que beijar Tudo bem, se beijar quando eu acordo Eu acho que é bem pior que você beijar quando eu acordo Do que gosto de esfirar na boca É, acho que sim Hoje viemos gravar o Kiss Challenge Que é um desafio, o desafio do beijo Que eu nunca gravei com o Bruno Meu, esse desafio virou moda muito tempo atrás Tipo, muito mesmo E a gente demorou muito pra gravar Porque é dois idiotas que... A gente já grava meu canal É lá, boa ideia Porque eu comprei as balas Então nada não é justo Porque eu investi no vídeo E eu não investi pouco, eu investi muito Olha isso aqui Tanto de bala Vai ficar tudo aqui em casa pro Natal Qual a sua premisa? Bala no Natal Vai ter isso mesmo Mas tem muita opção mesmo Vou mostrar algumas aqui pra vocês E como funciona Primeiro uma ponte nossa Vem do olho Pega uma bala a outra pessoa Põe na boca E tem que beijar e descobrir qual é o gosto Vamos fazer o seguinte Vamos fazer tipo, uma rodada de cada Ou três de uma vez junto E uma vez de outra Uma rodada de cada E vamos fazer o que? Umas cinco vezes? Pra ver quem vai ganhar esse desafio E quem ganhar? Ganhar mais bala Uhuuu Vou mostrar pra vocês Algumas que eu tenho aqui É a bala favorita da minha mãe Que é torta de limão Mano, é muito boa essa bala Que torta de limão É muito boa mesmo Eu vou deixar aberta ela Pra não fazer bala de manhã de abril Essa daqui É de creme de avelã Busto de maracujá Menta Menta de novo Menta de novo É pequeno que eu comprei, gente Pra bola É morango no caso Meu Deus do céu Mano, essa é house preta Acho que é mais fácil Tem mente que não dá pra abrir agora E também mente que é muito fácil, né? Porque, tipo, é diferente Bom, vamos deixar todas as balas aqui no chão E aí escolhe A pessoa que for fazer o desafio escolhe Qual que tu vai querer Eu vou começar vendada Já vou me vendando Não vai limpiar, tá amor? Não vai estragar o jogo Tem que jogar direito Eu acho que o beijo Vai dar um gosto de esfirra E não com gosto de bala Mas, vamos ver Mostra pra galera aqui Que você escolheu, tá? Eu não sei, tá amigo Tá com gosto de uma outra coisa aqui na Muki Tá dando uma pista errada, né? Deve estar super com gosto da coisa Só pra chutar outra coisa Porque não seria coisa Eu digo, eles vão ter que assistir pelo meu beijo Ou tem que passar a bala? Eu não sei Gente, ela não me explicou nada Então eu tô... Eu não lembro Mas eu acho que é só pelo beijo, amor Mano, sem muito qualquer Aham, sem Deixa a boca pra ver se fica melhor Eu acho que é torta de limão Não Mentira É de leite Pra mim tá com gosto de doce de leite Tá com gosto de doce de leite Mas é porque... É porque é minha mãe e a mãe torta de limão Então é muito parecido o gosto É a mesma marca, né? É É a mesma marca Por isso que eu confundi Ai que delícia Eu não quero tirar da boca Tem gosto daqui realmente, né? Hum, tô gostando Acho que não vai acertar Eu erraria Com a bala inteira Eu tenho que pegar a outra Ao mesmo tempo que eu acho que é de menta Eu acho que é de chocolate Tem que achar um sabor só Não, se o alho tá de menta Mas o gosto é de chocolate Tu gosta de menta? Piramenda O sabor é de menta Mas a bala envolve o chocolate Então eu acho que você acertou Justo Vamos lá 1 a 0 1 a 0 Eu não vou acertar, eu acho Não acertei nem a... Mais uma vez de leite Vou falar uma coisa que eu sei que não é Mas parece muito frutela Sentindo da boca da outra pessoa Eu acho que é tipo frutas vermelhas Assim Eu... É de morango Ah, era muito óbvio Eu ia ficar morango Mas eu falei, ah não, muito óbvio Mentira Tem muita bala, tipo, que por dentro É um sabor Só que por fora é tudo igual Tipo chocolate Aí se eu fumar chocolate na boca É tipo, saboroso Ensino Eu tudo bem Eu sou bom Não sei o que eu ia pegar todas Duas pretas Errou Errou, 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 errou Duda dum 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 Não, é de morango. Ah... Respeitado, sabe aquela house. Tudo dentro e duas. A gente não pode falar duas, não. Mentos? Não. Ah, então é de tutti frutti. Patadinho de mão. Ela ainda falou que a mãe dela gosta muito. Mano, eu ia arraigar de todo jeito, então tudo bem. Eu ia falar, olha aquela docinha ali, ou um mentos. Amor, eu sou péssimo nesse jogo. É de menta. Caramba. Não sei se da house tem da verdinha ou tem outra verdinha. Tem house de menta? Tem. Eu acho que é house. Eu ia juntar uma marca e um sabor. Acertei? Nossa, muito bom, mano. Na moral. Tá repetido? Não. Cadê a bala? Não pode dar bala na boca. Não pode dar bala na boca. Eu acho que eu já mostrei essa. Mostrei, amor. Ela não pode ser repetida. Não é? Não é? Não. Ó, tô dando muitas vezes pra ela. Muito boi. É de... Morango? Não. Cereja. Ah, mas é morango também. Não acertei nenhuma até agora. Não acertei nada. Gente, é horrível esse jogo. Eu acho que marca. Falso. Ah, por isso que eu comprei que ela já veio. Porque eu tava com frio de morango. Fui muito boa. Eu tava até pensado. Ah, sei lá. Não cai de morango. E não foi ainda cereja. Nossa, foi lerta. Igualou com sono, gente. Deve ser isso? É assim, né? É, mas é assim. Desculpa. Tem muito gosto de paçoca, mano. Mas não é paçoca. Não, nada a ver, irmão. É de... Tentei associar algum doce. Mas tá com muito gosto de paçoca. Última rodada! Nossa, quer ver que eu vou arrumar? Não, pega uma de frio só pra não errar e ficar feio. Ah, é outra bala. É aquela de... Amornai. Bolete. Uma das minhas preferidas. Amornai. Agora, a última pra finalizar. Mas eu fiquei jogando porque eu não sei que nenhuma. Juro. Não, não sei que nenhuma. Certei a última. Porque foi tão fácil de serrar, seria maravilhoso. Mas ó. Essa aqui é de... Um beijo maracujá. Ah, é muito boa, né? Eu não fiz isso antes. Mas agora eu vi beijar. Eu senti o cheiro do maracujá. Eu vou ter dado essa prática. Bom, dentes que sou um beijoqueiro de primeira. Baleiro, desculpa. Gostou do vídeo? Não gostou? Não. Você aprendeu? Gente, gostei do vídeo porque eu beijei muito. Mas não gostei porque eu não acertei uma. Eu acertei só uma, literalmente uma. Eu gostei muito. Então você ganhou, amor. Sabe o que você ganha? Um beijo. Ebaaaa! Esse é o presente. Pala, vem palma, né? Bora deixar o seu amigo. É isso, gente. Espero que você tenha gostado. O Bruno tem canal e vai voltar a gravar. Será deixar só não roubar mais ideias? Eu não roubei essas ideias. Essa é uma ideia universal. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like no canal do Bruno. No meu canal também. E se quiser mais vídeos juntos, a gente grava. É só deixar ideias aqui na descrição. Não, não. Nos comentários porque a gente não tem mais ideias. É verdade. Bloqueou já na cabeça. A gente de casal principalmente. Essas tags aí. E manda em todas as crianças. Sim. E é isso. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.